Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta terça-feira. Hoje nós vamos falar ao vivo por Skype com a médica Ana Paula Penha Dias, que é neurologista especialista pela Academia Brasileira de Neurologia. Com ela nós vamos abordar a mudança dos protocolos de atendimento diante da possibilidade do AVC ser uma das primeiras manifestações da Covid-19. Celso. Boa noite. Boa noite, Michelle. Na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico Ivaldo Stanislau, que é infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Nosso tema é a disparada de casos do novo coronavírus em São Paulo e no Brasil. E ainda nesta edição, Estado de São Paulo chega a 5 mil mortes e governo e prefeitura antecipam feriados a partir de amanhã para forçar a alta do isolamento. Guarulhos, segunda maior cidade do Estado, à beira do colapso. Mais de 80% dos leitos públicos estão ocupados para atender pacientes com o novo coronavírus. E também, e na contramão de um isolamento mais rígido, São José dos Campos, no interior paulista, demonstra a intenção de seguir o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que considerou academias, barbearias e cabeleireiros como serviços essenciais. Tudo isso e muito mais logo após o intervalo. Imperdível. Até já. De volta e vamos ao nosso telão da saúde, ver a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no Estado de São Paulo. Bom, até às sete da noite de ontem, de acordo com o Ministério da Saúde, que vai atualizar logo mais esses números, o Brasil registrava 16.792 óbitos e 254.220 casos. Hoje, no Estado de São Paulo, pelos números atualizados, já são 5.147 mortes e 65.995 registros da doença. Em 24 horas, foram registradas 324 mortes. Esse é o maior número de óbitos em um dia. São mais de 13 mortes por hora. Também foram confirmados 2.929 novos casos da Covid-19 no Estado. Então, como vimos, o Estado de São Paulo superou hoje 5 mil mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram mais de 300, o maior número registrado desde o início da pandemia. E o governo já admite que a quarentena pode ser prorrogada. E entre as medidas para ajudar a frear a escalada de mortes, o governo e a Prefeitura anteciparam feriados a partir de amanhã e vai apoiar bloqueios nos acessos às cidades do litoral e do interior, para evitar a debandada de turistas. O repórter Marcelo Bacégio acompanhou a coletiva. O governo de São Paulo anunciou hoje que irá apoiar as medidas de restrição impostas pelas cidades que contemplam o litoral do Estado para evitar a estadia de turistas nesses municípios durante o feriado prolongado que começa amanhã. E vai contribuir para que haja bloqueios nos acessos às cidades do litoral e com campanhas de conscientização aos turistas, conforme foi solicitado pelos prefeitos desses municípios. O governo também vem tendo conversas para que as cidades que compõem a Grande São Paulo antecipem feriados municipais com o intuito de ampliar o isolamento social na região metropolitana do Estado. O Estado irá apoiar as restrições que essas prefeituras estabelecerem no seu território. Então, para a população, fica claro que no litoral do Estado de São Paulo haverão restrições que os prefeitos vão implementar e o Estado irá apoiar. No caso também das instâncias turísticas do Estado de São Paulo e dos municípios de interesse turístico do Estado de São Paulo, também houve o diálogo e eles também trabalharão com controle na entrada desses municípios. Hoje pela manhã, a região metropolitana de São Paulo se reuniu. Nós aqui dialogamos em torno da antecipação de feriados também na região metropolitana de São Paulo. A adesão da maioria dos prefeitos, maciça, dentro disso, cada um com a sua realidade local. O feriado prolongado é mais uma cartada do governo de São Paulo para tentar frear a pandemia do novo coronavírus. Com o recesso de seis dias, caso o feriado do dia 9 de julho seja antecipado para a próxima segunda-feira, a expectativa é de que haja um aumento na taxa de isolamento social em todo o Estado. Mas se a população não colaborar, membros do Centro de Contingência do Coronavírus do governo já admitem a possibilidade de a quarentena continuar após 31 de maio. A epidemia cresce, cresce no Brasil, cresce no Estado de São Paulo, cresce de forma mais acelerada, inclusive no interior, nesse momento. Então nós temos que sim, forçar as medidas, e essas medidas durarão por um bom tempo até que nós tenhamos o controle, até que essa curva mude a sua inclinação e comece a decrescer. De ontem para hoje, São Paulo registrou 324 novos óbitos, superando a marca de 5 mil mortes. A taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o Estado vem subindo aceleradamente e já ultrapassou 71%. Na Grande São Paulo, a taxa já é de 88%. Estamos perdendo essa batalha contra o vírus. Essa é a realidade. O vírus, nesse momento, está vencendo a guerra. Esses dias que se aproximam, esses feriados, eu não enxergo como feriado, mas enxergo como dias de batalha, os dias mais importantes dessa batalha contra o vírus. Nesses dias, a população terá a oportunidade de fazer a sua parte, de mostrar que o vírus pode ser contido. Com a pandemia se espalhando pelo interior e litoral do Estado, as autoridades estão com o alerta ligado. As regiões que mais preocupam são a Baixada Santista e Campinas. Por isso, a Secretaria de Saúde, mais uma vez, alertou sobre a necessidade de o Ministério da Saúde habilitar novos leitos de UTI no Estado para que o governo possa destiná-los a cidades do interior, onde a situação vem se tornando cada vez mais preocupante. Estamos com 1.800 leitos ainda a habilitar. Chama habilitação. Esses 1.800 leitos, se eles forem habilitar, seria um grande refresco, tiraria um pouco esse sufoco que nós estamos hoje, porque aquela taxa de ocupação que você vai vendo, ela dilui, ela diminui. Se tem mais oferta, diminui a taxa de ocupação. Então, aproveitando que nós estamos numa coletiva, a gente faz um apelo ao Ministério que habilite esses leitos aqui de São Paulo. O governo do Estado entrega amanhã o quarto hospital de campanha para atendimento a casos do novo coronavírus em Heliópolis, na zona sul da capital. A unidade terá 200 leitos, incluindo UTIs, a um custo estimado de 30 milhões de reais. Vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que tem mais informações sobre a ocupação de leitos dos hospitais de campanha. Boa noite, Garrafa. É isso. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Nós falamos aqui ao vivo do hospital de campanha do Ibirapuera. E como você bem destacou, amanhã a cidade de São Paulo vai ganhar o seu quarto hospital de campanha. É mais um do governo do Estado, assim como esse aqui do complexo do Ibirapuera. Nós temos agora, então, a partir de amanhã, quatro hospitais de campanha, dois geridos pela Prefeitura, Pacaembu e Aembi, e dois agora geridos pelo Estado, o do Ibirapuera e também o de Heliópolis. O investimento chegou à casa de 30 milhões de reais, que foram divididos em seis parcelas. E o investimento para adequação do espaço chegou em 915 mil reais. São 200 leitos, como já foi dito aqui, 200 leitos, assim como no Pacaembu, e 24 leitos de UTI, hospital de baixa e média complexidade, com portas fechadas. Agora, com os três hospitais em funcionamento, sem contar, obviamente, esse que ainda será entregue amanhã, nós temos 21 óbitos. São 20 lá no Aembi e um no estádio do Pacaembu. A boa notícia é que hoje nós não tivemos nem um óbito. Hospital com portas fechadas. Vamos atualizar aqui no Ibirapuera os números. Hoje pela manhã, esse hospital aqui, que tem 268 leitos, estava com 150 pacientes. Agora, tarde, no último boletim, esse número caiu para 138. Mas estão chegando aí 14 novos pacientes programados para chegarem ainda hoje. Ou seja, nós já temos por aqui no Ibirapuera mais de 50% da lotação. No Aembi, capacidade total final que será entregue para 1.800 leitos. Mas, neste momento liberados, é um total de 864. Ocupados são 515 leitos. Em enfermaria, 483. Áreas de estabilização, 32 pacientes. Na transferência, 7 pacientes que agravaram o caso e foram transferidos hoje. Boas notícias, foram as altas, 59. E nenhum óbito hoje no Aembi. No Pacaembu, 200 leitos. Ocupados, 162 leitos. Em enfermaria, são 155 pacientes. Temos por lá 10 leitos de estabilização, 7 desses leitos estão ocupados. Foram transferidos hoje para o Hospital da Rede Pública, 5 pacientes. Tivemos 22 altas e nenhum óbito no Hospital do Pacaembu. Então, só lembrando, amanhã, mais um hospital de campanha e São Paulo passa a ter, a partir de agora, 4 hospitais de campanha. Serão mais 200 novos leitos, Michele e Celso. Muito obrigada, Osmar do Rafa. A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, não vai apoiar a decisão de antecipar os feriados municipais desta quarta Corpus Christi e da Consciência Negra na quinta-feira. O prefeito alega prejuízos ainda maiores à economia. O município da Grande São Paulo só deve parar se o decreto estadual que prevê adiantar o feriado de 9 de julho para a próxima segunda for aprovado na Assembleia Legislativa. O maior temor da cidade é em relação a um possível colapso na saúde. A ocupação de leitos para tratar pacientes da Covid-19 já ultrapassa os 80%. E uma parceria com redes privadas é discutida com urgência. O lema de Guarulhos, escrito em latim na bandeira municipal, lembra que o sangue de quem mora ou nasce na cidade é genuinamente paulista. Sangue que tem ajudado a rastrear inúmeros casos da Covid-19 no município. Os testes, incluindo os sanguíneos, já confirmaram 1.304 casos da doença no local, com 164 mortes. Não atingimos o ápice ainda da curva, nem estabilizamos, e a nossa vontade é que essa curva caia o mais rápido possível. Mas não dá para falar que a gente está confortável, pelo contrário, a gente está apreensivo, trabalhando todos os dias, para que a gente não colapse e consiga atender todas as pessoas que precisem. A prefeitura prorrogou até o dia 29 de maio as determinações de quarentena na cidade, incluindo o fechamento dos comércios não essenciais. O prefeito Gustavo Costa, o Guti, decidiu que estão mantidas as regras publicadas no último dia 10, sem as academias, os salões de beleza e as barbearias nos serviços considerados primordiais, como deseja o presidente Jair Bolsonaro. A administração do município também não vai seguir a capital São Paulo na antecipação de alguns feriados, o que, em tese, aumentaria a taxa de isolamento social. Em conversa com os setores da indústria, o prefeito Guti ouviu que a medida traria prejuízos para a economia. Não tem como, tomaram a decisão de última hora e a gente não sabe se é producente ou não antecipar feriado, por isso que nós não anteciparemos, como foi o caso em alguns lugares que fizeram rodízio e Guarulhos não entrou no rodízio. E voltaram atrás, porque não dá para tomar a decisão no calor, a gente sabe que é difícil, tem que tomar decisão muitas vezes e às vezes você erra. Ontem, a justiça suspendeu uma lei do município que permitia à prefeitura movimentar cerca de R$ 1 bilhão do fundo municipal que seriam usados para gerir a crise causada pelo novo coronavírus. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, o texto contraria a Constituição do Estado, que traz proibições quanto à utilização dos recursos dessa maneira. O prefeito de Guarulhos contesta e explica que a ideia seria remanejar R$ 120 milhões e não R$ 1 bilhão. E mesmo com o pedido para que as pessoas fiquem em casa para amenizar o contato social durante a crise, o Lago dos Patos, conhecido ponto de exercícios da cidade, tem ficado todos os dias assim, cheio de gente. Eu acho que a pessoa tem que ter consciência, né? A doença está aí, todo mundo tem que estar consciente da coisa. E assim, tomar suas precauções e assim, não relaxar. Eu tenho imunidade boa, eu como muitas verduras, frutas e tomei algumas providências que meu médico mandou e estou tranquila. Parar de sair não dá, né? Para quanto tempo isso? Não tenho condições. Para continuar levantando a bandeira de combate ao novo coronavírus, a cidade de Guarulhos também tem o seu próprio hospital de campanha. E é justamente daqui que vem as boas notícias do município. Apesar de receber apenas casos intermediários e graves da Covid-19, mais de 80% das pessoas internadas no local já foram curadas. O complexo possui 70 leitos, 14 deles semelhantes a uma unidade de terapia intensiva. Mas, mesmo somando os hospitais municipais e estaduais, Guarulhos já tem uma ocupação de 84% dos leitos. E o objetivo agora é fazer parcerias com o setor privado para que o sistema não entre em colapso. É importante que as pessoas entendam e fiquem em casa. Para a gente não assistir momentos de terror como a gente viu em Manaus, por exemplo. O que a gente quer é conseguir atender todo mundo. Por isso que se fala em isolamento social. Em reunião hoje, os prefeitos do ABC Paulista decidiram aderir à antecipação do feriado de Corpus Christi para a próxima sexta-feira, dia 22. As cidades que adotaram a medida são Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Prires e Rio Grande da Serra. Os reflexos da crise provocada pelo novo coronavírus vão além da saúde e do desemprego. E o que já é uma realidade para muitos que enfrentam dificuldades. Prova disso são as imensas filas que se formam na frente dos restaurantes Bom Prato do governo do Estado. Para suprir o aumento da demanda, o número de refeições aumentou 60%. São servidos cerca de 100 mil pratos todos os dias nas 59 unidades do programa. Vamos ver na reportagem do Jonas Campos. Com esses dois reais, o Ednei, que é limpador de vidro, garantiu duas marmitas para o almoço. Marmitinha na mão? Marmitinha na mão. Primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né? Que quantos pessoais que não tem o que comer, né? No meio dessa pandemia. Eu agradeço a Deus pelo Bom Prato, né? Que venha muitas pessoas aqui. E tem muitos donos de restaurante que querem fechar isso aqui, né? Maior mulher para o povo brasileiro, que está tudo com fome aí, que não tem o que comer. E para mim é uma benção, né? Estou vindo todo dia aqui no Bom Prato, porque a situação também é difícil, né? A gente está com dinheiro meio escarço. Então a gente vem no Bom Prato e já está sendo muito bom para nós, né? Que um realzinho, poxa. Se o meu filho tem um real, vem duas marmitas, né? Que uma é de graça. A criança não paga. Picado misto, macarrão ao molho sugo e doce de leite faziam parte do cardápio do almoço do Bom Prato do Brás nesse dia. Nós recebemos o cardápio já elaborado pelas nutricionistas do governo, da Secretaria do Desenvolvimento Social. Em cima desse cardápio nós trabalhamos. De acordo com a variedade, com a disponibilidade de hortifruti, do ceasa, nós trabalhamos em cima desse cardápio já elaborado pela Secretaria. Aqui no Brás são 30 funcionários de um instituto que administra a unidade. Com o surto do novo coronavírus, tanto esse como os demais Bom Pratos do Estado passaram a funcionar todos os dias da semana, incluindo feriados, um café da manhã a 50 centavos e almoço e jantar a um real. Uma nova realidade, principalmente em relação às medidas de precaução. A clientela que antes se alimentava dentro da unidade, agora é atendida do lado de fora com a retirada de marmitex. Mudou bastante o atendimento, que sempre foi um atendimento mais pessoal. Os clientes sempre entraram no restaurante sem pressa, se alimentavam nas mesas, com a louça, talher, prato, tudo direitinho. E agora a gente tem que fazer esse trabalho rápido, só de delivery praticamente. Entrega a refeição e eles já levam para ir embora logo, para não ter aglomeração. Os nossos funcionários, eles orientam os clientes a utilizarem a máscara, né? E manter esse distanciamento, que é tão importante no momento atual que estamos passando. A gente sai assustada, porque tem nossa família também, tem nossos filhos, então a gente fica bem assim, assustada, mas a gente está ajudando o próximo. A gente está fazendo nosso trabalho. São 59 unidades do Bom Prato distribuídas no estado de São Paulo. Essa aqui do Brás, no centro da cidade, serve ao dia aproximadamente 2.600 refeições, incluindo café da manhã, almoço e jantar. Com a pandemia, a rotina mudou bastante. Conforme a crise econômica aumenta, a fila aqui fora também aumenta. Devido a essa pandemia, vimos que o perfil está aumentando, diversificando também. Antigamente a gente atendia mais moradores de rua, né? Pessoas em vulnerabilidade social. Hoje em dia a gente vê muitos comerciantes, muitas famílias também, que devido a essa crise, vêm procurando um alimento saudável, de qualidade e com preço acessível. Criado em dezembro de 2000, com o objetivo de oferecer à população refeições saudáveis e de qualidade a custo acessível, o programa Bom Prato foi intensificado nesse momento de crise. O governo investiu cerca de 18 milhões de reais e aumentou em aproximadamente 60% o número de refeições, distribuindo, segundo dados do governo, mais de 97 mil pratos por dia. E o tamanho dessa fila, mais tumultuada do que devia, revela também o tamanho da necessidade da população. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o ministro substituto, o general Eduardo Pazuello, e o uso da cloroquina esteve entre os temas abordados. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações sobre as decisões da pasta. Boa noite, Sabrina. A Michele, Celso, boa noite, boa noite a todos. Apesar dessa reunião, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o eventual novo protocolo do uso da cloroquina e dos seus derivados. Mas esse anúncio é esperado, porque a cloroquina era uma questão de discordância entre Jair Bolsonaro e os outros ministros que passaram pela pasta antes do general Eduardo Pazuello, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e também o ex-ministro agora Nelson Teich. Durante essa passagem desses dois médicos, o presidente exigia um maior uso desse medicamento, da cloroquina, que é bastante polêmico. Não há um consenso sobre isso. E agora, com o general à frente da pasta da saúde, então a expectativa é que haja algum pronunciamento sobre esse assunto. À frente da pasta da saúde está, então, o general Eduardo Pazuello, que hoje nomeou mais nove militares no Ministério da Saúde e também nomeou como o número dois da pasta um outro coronel, o coronel Antônio Elcio Franco Filho, que é ex-secretário de Saúde de Roraima e agora atende como secretário executivo do Ministério da Saúde, também de forma interina, porque o número dois, oficialmente, é o próprio ministro interino. Então, enquanto o Pazuello estiver à frente do Ministério da Saúde, fica também o coronel Franco Filho como o número dois da pasta. Esse aumento de militares no Ministério da Saúde tem sido registrado desde a gestão Teich, ao menos nas últimas semanas, ao menos sete militares entraram na pasta no Ministério da Saúde e agora mais nove. Então, em meio à pandemia, cada vez mais militares digerindo e também levando à saúde do país. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Obrigado, Sabrina. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base de um projeto de lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos e privados enquanto durar a emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus. Pelo texto, a obrigatoriedade se estende também a vias e transportes públicos. E quem descumprir pode ser multado em até 300 reais, que pode dobrar em caso de reescendência. A fiscalização ficará a cargo dos estados e prefeituras. Para ter validade, a medida deve passar pelo Senado e ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom, vamos então à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo, por Skype, com a médica Ana Paula Penha Dias, neurologista formada pelo HC USP e especialista pela Academia Brasileira de Neurologia. Com ela, vamos abordar a mudança dos protocolos de atendimento diante da possibilidade do AVC ser uma das primeiras manifestações da Covid-19. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao Plantão da Saúde. São vários os relatos de acidente vascular cerebral em pacientes jovens, inclusive, e saudáveis devido à ação do novo coronavírus. Isso se deve aos coágulos que a doença provoca? Como isso ocorre e quais os cuidados que se deve ter? Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Ainda não está muito bem estabelecido de que forma o coronavírus atua levando ao maior índice de AVC, de acidente vascular cerebral. Existem algumas hipóteses, né? E a principal hipótese, hoje em dia, é de que seja pelo distúrbio de coagulação que o vírus provoca, que vai formar aí uma quantidade maior de trongos, de coágulos, levando ao AVC, né? O que está acontecendo é que alguns pacientes, não só no Brasil, mas no mundo todo, têm apresentado o AVC como primeira manifestação da Covid. Então, o que tem mudado aí na rotina do atendimento ao AVC é que todo AVC, a partir do momento em que a gente está diante dessa pandemia, todo AVC, ele passou a ser visto como potencial Covid, tá? Então, no momento em que nós temos um paciente com um AVC, além de toda a investigação que a gente faz clínica, neurológica, por conta do quadro vascular, cerebral, a gente também faz uma busca ativa e pergunta sobre vários sintomas, pergunta se o paciente teve contato com alguém que tem o vírus, né? E também, a maioria dos hospitais tem incluído a tomografia de tórax, no momento em que o paciente com AVC, ele já vai fazer a tomografia de crânio, a maioria dos lugares já tem estendido essa tomografia para também uma tomografia de tórax, né? Isso foi feito primeiramente lá na Espanha, onde eles tiveram um índice, começaram a observar esse índice maior de AVCs durante a pandemia, né? E aqui no Brasil, alguns centros também já têm feito essa mudança aí de protocolo. Doutora Ana Paula, como que a pessoa pode saber, né, se ela está com algum início de AVC? Porque hoje em dia a gente não quer sair de casa para nada, né? E às vezes a pessoa sente um formigamento na mão, aí acha que dormiu de mau jeito, então tem algum sintoma que a pessoa possa saber, ficar esperto, está prestando atenção? E a senhora acha que a Covid-19, então tem que deixar de ser tratada como uma doença respiratória para passar a ser também tratada como uma doença que trata de isquemias? Olha, já está havendo, né, essa mudança aí de concepção da Covid, ela está deixando de ser apenas uma doença infecciosa para se tornar realmente uma doença sistêmica, né? Quer dizer, ela deixa de ser uma doença apenas pulmonar e passa a ser uma doença que pode acometer outros sistemas. A gente tem visto isso no sistema renal, cardíaco, né, relatos de pacientes com infarto agudo do miocárdio e também AVC. O que tem acontecido é que muitos pacientes estão demorando muito para procurar assistência no hospital. E isso tem sido muito prejudicial, porque nós temos uma medicação aprovada no Brasil desde 2012, que é o trombolítico, né, que ele tem que ser feito em até 4 horas e meia do início dos sintomas, do início do déficit neurológico. E se o paciente demora mais do que 4 horas e meia para dar entrada no serviço de emergência, ele perde essa possibilidade. Essa medicação é uma medicação que ela pode conseguir reverter os sintomas do AVC, diminuindo sequela, diminuindo morbidade e mortalidade. Então, é muito importante que no primeiro sinal sugestivo de AVC, você procure imediatamente o serviço de saúde ou você ligue o SAMU 192, né? O serviço de ambulância, né, de atendimento médico de urgência, o SAMU, ele está preparado para atender os casos suspeitos de AVC agudo e levar o paciente para um centro especializado em AVC. O que tem acontecido? Aí você me perguntou quais são os sintomas, né? Quais são os sinais? É importante a gente lembrar que vários sinais podem significar aí um AVC, um potencial AVC. Mas a gente tem, de uma forma geral, uma escala que é usada no mundo todo, que é uma escala de avaliação pré-hospitalar do AVC, que é a escala de Cincinnati. Essa escala, ela compreende três sinais, tá? O primeiro sinal, e a gente costuma falar, se você tiver um desses três sinais alterados, você deve imediatamente procurar o hospital, você pode estar tendo um AVC. O primeiro sinal, você dá um sorriso, você tenta sorrir e se a boca entortar para um dos lados, você pode estar diante de um AVC. O segundo sinal é você tentar elevar os braços. E caso você não consiga elevar um dos braços, você também tem um potencial AVC aí. O terceiro sinal, você tenta falar uma frase, repetir uma frase qualquer. Se você, ao repetir a frase, ficar com dificuldade para falar, não encontrar as palavras, você também pode estar com problema. Se eu tiver um desses três sinais alterados, eu tenho uma chance de mais de 70% de estar diante de um AVC. E se eu tiver dois desses três sinais, ou três desses três sinais, eu vou aumentando aí o risco de estar diante de um AVC. É claro que não são só esses os sinais. Como você disse, formigamento numa parte do corpo pode ser um AVC, dificuldade visual pode ser um AVC, de equilíbrio, mas de forma geral, esses três sinais, eles são bastante sensíveis. Doutora, eu tenho lido e tenho ouvido também de alguns colegas seus a respeito de alguns casos, por exemplo, de pessoas que tiveram um AVC e foram detectados no hospital, diagnosticados no hospital, o caso da Covid. Ou seja, eles não tinham sintomas da Covid e manifestaram um AVC por causa da Covid. Qual, claro, a gente está falando de um vírus que é novidade, inclusive, para a comunidade médica, mas como, de repente, a pessoa pode estar mais alerta para não desenvolver um caso de AVC, estando com a Covid e não manifestando sintomas? Bom, primeira coisa é assim, para a gente se prevenir do AVC, a gente tem que evitar todos aqueles fatores de risco que a gente já está acostumado a falar para todas as doenças cardiovasculares. Então, cuidar aí da sua pressão, controlar açúcar, diabetes, colesterol, peso, obesidade, também aumenta muito a chance do AVC, sedentarismo, tabagismo, etilismo, enfim, todos aqueles fatores que a gente já sabe que são de risco. Então, se o paciente tem risco para um AVC, ele continua tendo mais risco para o AVC, inclusive durante a pandemia. A coisa específica da Covid é que lá em Nova York, eles publicaram num jornal de grande impacto cinco casos que foram observados entre final de março e começo de abril de AVCs em pessoas com menos de 50 anos. E desses cinco pacientes, os cinco foram confirmados com Covid durante a internação, só que um não tinha nenhuma manifestação clínica de Covid, coriza, nada, e o outro só tinha um contactante aí familiar, mas nenhum sintoma de Covid. Os outros tinham algum sintoma leve e isso trouxe aí esse alerta, né, já era alguma coisa que já vinha sendo observado na Itália, na Espanha, e isso levantou aí o alerta de que talvez o AVC seja um potencial, uma potencial forma de primeira manifestação da doença. Muito obrigada, doutora Ana Paula Penha Dias, que é médica neurologista, formada pela HC USP, especialista pela Academia Brasileira de Neurologia, falando com a gente aqui sobre AVC e Covid. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. Obrigada, boa noite. Seja sempre bem-vinda, boa noite. Mas é impressionante, não? Essa doença que afeta tudo, impressionante. Olha, o movimento nas agências da Caixa Econômica Federal para o saque da segunda parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 600,00, finalmente diminuiu. Pelo menos nas agências que visitamos, na Zona Sul de São Paulo, a população tem gasto menos tempo nas filas. Vamos ver na reportagem do Guilherme Camartha. Após muitas filas para o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial, o problema parece ter diminuído. Nesta agência, no Jardim Ângela, na Zona Sul da capital, os atendimentos têm menos aglomeração e mais rapidez. Hoje pela manhã, poucas pessoas esperavam do lado de fora. Maria do Carmo enfrentou muitas dificuldades da primeira vez e elogiou o serviço. Agora, mais rápido. A Caixa afirma que fez mudanças para reduzir os problemas, como o aumento do número de funcionários e do horário de atendimento. A entidade também defende que outros bancos participem da operação de pagamento. Porém, nem todos os problemas foram resolvidos. Letícia conta que a mãe teria o direito de receber e até agora não foi aprovada. Uma coisa que eu achei errada foi que, no meu caso, eu não trabalho e estou recebendo. E a minha mãe, que sempre trabalhou, não caiu o auxílio nem a primeira parcela ainda. Quem trabalha mesmo de verdade, que está precisando, não está caindo, está em análise. Os primeiros a receber a segunda parcela do benefício serão os inscritos no programa Bolsa Família. O pagamento que começou nesta segunda-feira vai até o dia 29. Será de acordo com o final do Número de Identificação Social, o NIS. A partir de quarta-feira, o dinheiro será depositado para os demais beneficiários. A tabela segue o mês de nascimento. Quem nasceu em janeiro e fevereiro já recebem na quarta. Já para os nascidos em novembro e dezembro, o pagamento deve ocorrer até o dia 26. A velocidade com que o novo coronavírus se espalha pelo interior de São Paulo preocupa. E na contramão de um isolamento mais rígido, algumas prefeituras têm demonstrado a intenção de seguir o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que considerou academias, barbearias e cabeleireiros como serviços essenciais. O repórter José Paz foi a São José dos Campos ver como está a mobilização por lá. Os casos do novo coronavírus no interior paulista têm aumentado drasticamente nos últimos dias e já são um indicativo para que o sinal de alerta seja aceso. A expectativa das autoridades estaduais é a de que a Covid-19 atinja todos os municípios de São Paulo até o fim de maio. Nós fazemos testes, estamos nesse momento fazendo um teste estatístico sobre a contaminação do coronavírus na cidade. O primeiro teste foi no dia 15 do mês passado. Apresentou que 13,11% da população já tinha tido contato com o vírus. Todos eles foram assintomáticos. Esses testes que nós fizemos foram nas casas das pessoas por controle estatístico como uma pesquisa de opinião. E todas as pessoas que testaram positivo nem imaginavam que pudessem ter tido essa doença. É o que acontece mesmo na maioria das pessoas. A preocupação do prefeito de São José dos Campos se baseia em números. A cidade fica a 94 quilômetros da capital e tem 423 notificações do novo coronavírus, com 24 mortes. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a doença já está se propagando quatro vezes mais rápido no interior e no litoral. Segundo informações oficiais, mais de 60% dos municípios paulistas já tem ocorrências confirmadas da Covid-19. Apesar desses números, a prefeitura aqui de São José dos Campos tem ido numa direção diferente à do Estado. No último dia 12, a administração municipal manifestou o desejo de seguir o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite o funcionamento de academias, barbearias e salões de beleza, serviços considerados essenciais pela União. O desejo do prefeito Felício Ramut veio acompanhado de um decreto que autoriza a reabertura desses comércios na cidade. O problema é que o governador João Doria se pronunciou contra o ato do presidente Bolsonaro e agora a prefeitura de São José ficou de mãos atadas. Nós não acreditamos que um pequeno comércio, dois, três funcionários, seguindo regras rigorosas, fariam com que os casos pudessem acender de forma que a nossa rede não tivesse condição de atender. E eu procuro deixar essas questões políticas de lado, junto com o meu comitê de combate ao coronavírus, fazer as atitudes corretas para a gente prestar o melhor serviço. Eu sou um grande prestador de serviço público para o cidadão de São José. A população ainda está bastante dividida sobre o posicionamento do prefeito. A pessoa está junto, uma junta da outra, mesmo que estarão com máscara. E a academia, cada um vai fazer um por um, no bairro, e ela está no mesmo local. Eu não concordo com isso. Cada cidade é uma situação. E a cidade de São José dos Campos realmente parece que está preparada, né? Eu acho que, antes de mais nada, a abertura das academias agora seria condicionada ao fato da academia ser um serviço essencial para a saúde. Então, é claro que a gente quer evitar que muitas pessoas peguem, a gente quer que esse contágio seja lento para o nosso sistema de saúde conseguir controlar a situação. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem que tentar estar o mais saudável possível. Os donos desses serviços em São José estão confusos e muitos optaram por manter o negócio fechado, como é o caso do Osmar. Ele é proprietário de uma academia no município e defende o recurso das aulas online nesse momento de pandemia. A gente vai ter que aprender a conseguir movimentar as coisas nesse cenário. Então, todo mundo tem que abrir a cabeça para essas novas opções, usar a criatividade para conseguir desenvolver novos produtos e novas formas de interagir um com o outro, né? Porque isso é possível. Essa não é a primeira vez que o prefeito Felício Ramute tenta ir na contramão das determinações do Estado. Ele aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal para colocar em prática o isolamento seletivo em São José dos Campos. A ideia dele é aumentar a porcentagem de pessoas infectadas pelo vírus para que a população crie anticorpos. O decreto municipal permitiria a reabertura de alguns estabelecimentos e manteria apenas os idosos e mais vulneráveis em confinamento. O isolamento social decretado pelo governador João Dória foi muito importante naquele momento. Isso permitiu que os nossos médicos se preparassem, que a infraestrutura pudesse ser preparada. Então, nós defendemos sim o isolamento seletivo. É importante que todas as decisões do governo possam ter um olhar para cada região, para cada cidade, e elas sejam heterogêneas, para que a gente tenha soluções distintas para situações distintas. É isso que nós defendemos. Pensar de maneira distinta em São José dos Campos fica apenas para a esfera política. O município gosta de se aproximar, pelo menos da cultura japonesa. O principal monumento da cidade é esse, o Tori, uma espécie de portal japonês. E é justamente do Japão que vem a mensagem a ser seguida. O país tem combatido a Covid-19 de uma forma coesa e resume nessa simples placa, uma praça de São José, o que a gente precisa das autoridades. Muito bem. Nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde, para a nossa segunda entrevista do dia, o médico doutor Evaldo Stanislau, que é infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. O nosso tema é a disparada de casos do novo coronavírus em São Paulo e no Brasil. Doutor, o senhor viu essa reportagem aí, né, de São José dos Campos? O senhor, acho que, queria comentar. E também a gente apresentou uma outra reportagem anteriormente sobre o que era mesmo. O Guarulhos. O Guarulhos. De Guarulhos, a cidade de Guarulhos. Onde as pessoas estão ali andando, em volta do parque, do lago, fazendo o seu cooper. Então, o senhor, por gentileza, o senhor tem a palavra aí para desenvolver o seu pensamento. Boa noite. Seja bem-vindo, doutor. Para o jornalismo brasileiro, acompanho o Celso, Michele, os programas esportivos. E é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutor. Pena que o assunto seja tão amargo. Bom, eu acompanhei desde o início aqui a programação e vi a reportagem tanto sobre Guarulhos quanto de São José dos Campos. Não quero polemizar, não quero personificar, mas eu acho que são dois bons exemplos do que falta, né, que é comando. Quando a gente tem o Ministério da Saúde acéfalo, quando a gente não tem uma política nacional muito bem estruturada, dizendo aos estados e os estados e aos municípios o que fazer, a gente começa a ver cada um fazendo do jeito que quer. E quem paga essa conta são, em geral, os mais pobres, em primeiro lugar, e as pessoas como um todo com a sua vida. A gente viu a cidade de São Paulo hoje batendo um recorde de mortes por dia. O Brasil chegando perto de mil mortes por dia. E eu tenho dito que a cada dia que nós não organizamos e não fazemos uma ação coordenada contra o único inimigo que a gente tem verdadeiramente, que é o vírus, são milhares de brasileiros que estão pagando com a sua vida. E aí, a propósito desse tema, doutor, a gente tem aí um dilema, especialmente em São Paulo, do lockdown. A prefeitura se mostra muito favorável ao lockdown, considerando que o que acontece hoje vai afetar o sistema de saúde daqui 15 dias. O governo lá é submetido a muitas pressões, pressões econômicas, pressões políticas. E a gente não está seguindo o exemplo, por exemplo, de outros países que adotaram o lockdown por um bom tempo, o caso de França, Espanha, Portugal, a própria Alemanha. O senhor tem a dizer a respeito do lockdown? Estados Unidos também. É o momento, não é o momento? Bom, primeiro a gente precisa entender por que do lockdown. O vírus, ele se transmite de pessoa para pessoa ou objetos contaminados por essas pessoas que vão indiretamente entrar em contato com todos. Quando a gente faz, quando a gente tem uma doença infecciosa, a gente combate com remédio ou com vacina. Eu pergunto a vocês, qual é o remédio e qual é a vacina contra o novo coronavírus? Não tem. Não existe. Então, a gente vai partir para medidas de prevenção. E aí, o distanciamento, ele passa a ser essencial. Tem aquilo que a gente faz sozinho, que é usar o álcool gel, colocar a máscara e tal, mas tem o que a gente tem que fazer coletivamente. É outra observação que eu faço sobre as reportagens, mostrando, eu vi algumas declarações lá de pessoas absolutamente mesquinhas, olhando para o seu próprio umbigo e sem essa visão de coletivo. Não dá para ficar em casa, a moça falou, inclusive uma enfermeira. Pois é, é um absurdo. Então, para a gente evitar, a gente precisa do distanciamento. E esse distanciamento, ele tem que ser coordenado. Num primeiro momento, a gente conseguiu o famoso achatamento da curva, fazer com que os casos não aumentassem de maneira vertiginosa, mas que eles aumentassem um pouco mais lentamente. Só que a curva se acelera. O distanciamento social caiu por N razões. E eu diria que uma das razões importantes é que as medidas de suporte financeiro não estão chegando. Porque a gente tem o mesquinho, que não sabe olhar o próximo, mas a gente tem a pessoa que está sofrendo, que não pode, ela precisa trabalhar, ela tem que trazer. Então, como é que a gente faz o distanciamento ter sucesso numa condição como essa? Fazendo, então, uma medida de mitigação. Então, falharam as medidas de mitigação e as pessoas não conseguem mais ficar em casa. Falharam as medidas de comunicação. Nós temos um péssimo exemplo vindo de Brasília, com sucessivas declarações do presidente desestimulando o distanciamento. E a resultante é que a curva acendeu. Então, a curva acendeu, as mortes aumentam, a capacidade de assistência hospitalar, ela chega num momento crítico. Então, o que que nos resta fazer? Essa medida de distanciamento obrigatório. E aí eu faço um elogio aqui aos gestores do estado de São Paulo, que tem tido muita responsabilidade. Inclusive, para decretar o lockdown. Porque é o que nós falávamos, algumas cidades ou regiões decretaram lockdown. Mas foi um lockdown de mentirinha. Lockdown sem isolamento social. Pois é. Então, assim, uma das coisas que a gente viu hoje na imprensa, que uma das razões para não se decretar imediatamente lockdown, é que você não teria como fiscalizar. E aí você desmoraliza a última ferramenta que a gente tem de controle, que é o lockdown. Então, eu imagino, Celso, que a gente está chegando, é Michelle, que a gente está chegando no momento do lockdown. A curva ascendente, o número de mortes aumentando e, sobretudo, a capacidade instalada de assistência. Então, vai ser um lockdown que ele tem que ser declarado, mas ele tem que ser declarado de maneira uniforme. E não dá para a cidade de São Paulo fazer lockdown se a cidade vizinha tem um prefeito que quer abrir academia. Então, a gente precisa que isso seja uma situação uniforme. Eu acredito que o governo está se preparando para isso, como vai monitorar. O remédio é amargo, mas se a gente vai usar esse remédio amargo, ele pelo menos tem que trazer um benefício. E para trazer o benefício, ele tem que ter duração suficiente para a gente reverter aquilo que nos trouxe para o lockdown. E é aí que fica difícil, Celso. E para isso, se você pergunta, precisa do apoio da Polícia Militar? Precisa. Porque quem sair na rua sem ter razão tem que ser tomado uma atitude. E também apoio político, porque não dá para você manter uma situação como essa. Doutor, quando o senhor estava atuando a linha de frente contra essa doença, e o senhor chegou a contrair o novo coronavírus, no começo de abril, eu acho. Como que foi esse processo? Estamos aqui com uma pessoa que se curou da doença. Então, eu queria que o senhor compartilhasse com o nosso telespectador como que foi, como que o senhor passou por isso, se foi tranquilo, se teve uma falta de ar, como que foi. Chele, foi tudo menos tranquilo. Não é uma doença simples, sobretudo para nós que conhecemos, hoje eu até conversava com uma colega, às vezes é melhor você ter Covid sem conhecer a doença do que conhecendo a doença, porque passa na sua cabeça todas as possibilidades. Mas eu fui acompanhando um dia de cada vez, eu pensava sempre positivamente, sou uma pessoa saudável, que me cuido, estou com 52 anos, ainda não estou naquela idade mais crítica, enfim, mas tive muita dor no corpo, falta de ar, uma pneumonia, um cansaço, que apesar disso, me distanciaram no período necessário, mas não me impediram, porque era um momento muito importante, nos lugares que eu trabalho, eu não podia estar ausente, de remotamente continuar ainda interagindo e tentando fazer o que fosse possível. Tive a felicidade de me recuperar plenamente, lamentavelmente minha família inteira se contaminou, esposa, filhos, mas foram, evoluíram bem, né? Ai, que bom. E eu digo, eu costumo agora, um pouco mais relaxado, falar que eu queimei na largada, porque foi bem no comecinho, mas de certa forma, me deu a possibilidade de estar aqui agora, pleno, dando a minha contribuição, porém, testemunhando que muitos colegas, muitos profissionais de saúde estão se infectando, né? Alguns, lamentavelmente, com desfecho trágico, a morte. Mas eu, felizmente, eu me recuperei bem. Mas posso dizer a você, Michelle, que é tudo menos uma gripezinha, como uns e outros andaram dizendo aí. A propósito, doutor, é algo que me orgulha muito, imagino que a Michelle também, a proposta desse programa é informar as pessoas num mundo cheio de fake news e desinformação, muitas vezes partindo até das próprias autoridades. A gente viu nas matérias, especialmente essa de São José dos Campos, primeiro, o prefeito falando da história de contaminação por rebanho. Queria que o senhor falasse sobre isso. E outra também, que o rapaz da academia falou assim, ah, não, menos pessoas, tal. Se o vírus, ele está nos objetos, a academia também, ainda mais quando fechada, com ar-condicionado, está no ar, três horas no ar. Então, é uma possibilidade maior também de contaminação? Começando de trás para frente, o ambiente de academia, ele é muito propício por conta do esforço, da contaminação de ambiente. Então, você tem que ter um ambiente hermético, com uma higienização perfeita e uma pessoa de cada vez. O que eu acredito que não seja nem operacional, nem comercialmente possível. Então, não dá para a gente ter meio termo nesse momento, é tudo ou nada. Em uma outra realidade, em um outro contexto epidemiológico, talvez. No contexto atual, não. E quanto à imunidade de rebanho, essa é uma conversa, eu ouvi as pessoas falando, não, mas na minha cidade só tem, acho que 3%, ele falou, de anticorpos. Como se isso fosse uma coisa ótima, ok, tranquila, e elas nem perceberam. Não, é o contrário. Nós estamos fazendo um trabalho epidemiológico na região da Baixada Santista, num grupo de universidades, liderado pelo professor Marcos Caseiro e outros pesquisadores, entre eles eu, e nós encontramos, numa primeira rodada, 1,4% de imunidade. Quinze dias depois, a gente encontrou 2,2% de imunidade. A gente fez uma conta que, para cada um caso notificado, nós teríamos em torno de 13 não notificados. Aqui na cidade de São Paulo, um estudo semelhante, 5%, mesma proporção para cada um, em torno de 14 não notificados. E as pessoas acham que bom, pegou pouco, não, é que ruim. Se 3%, 2,2%, 5% na capital, causaram todo esse estrago, você imagine se a gente ampliar a presença. Segundo aspecto, para a gente chegar nos 60, 70%, que é o número mágico, para que a gente tenha uma proteção de rebanho, qual o preço em vidas? Então, é impossível, é antiético e desumano qualquer autoridade ou qualquer pessoa pensar em imunidade de rebanho. A gente volta a falar com o doutor Evaldo Stanislau. Vamos para o nosso Giro de Notícias no Esporte. Depois de Grêmio Internacional, mais um grande clube da primeira divisão do futebol brasileiro voltou às atividades nesta terça-feira. Após 62 dias, o elenco do Atlético Mineiro retomou os treinamentos presenciais esta manhã na cidade do Galo. Foi a primeira vez que os jogadores voltaram ao gramado após a parada forçada das atividades em função da pandemia do novo coronavírus. Os atletas passaram por exames na última semana e como não foi constatado nenhum caso de Covid-19, os trabalhos puderam ser reiniciados. Ainda não há data para a volta do campeonato estadual em Minas Gerais. Já no Rio de Janeiro, o Flamengo não vai conseguir retomar os treinamentos tão rapidamente como gostaria. O prefeito Marcelo Crivella, do PRB, afirmou nesta manhã que os clubes de futebol da cidade não estão autorizados a retomar os trabalhos. Apenas os atletas em fisioterapia poderão acessar os centros de treinamentos nos próximos dias. Os clubes ingleses retomaram hoje os treinamentos e a Premier League, entidade que organiza o campeonato nacional da primeira divisão, divulgou o resultado dos testes do novo coronavírus realizados nos últimos dias. No total, 748 pessoas foram avaliadas entre jogadores, comissões técnicas e profissionais de apoio. Seis tiveram resultado positivo, foram colocados em isolamento. A liga inglesa não forneceu a identidade e o time dos infectados. E na Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte emitiu um decreto proibindo competições esportivas até o próximo dia 13 de junho, que era justamente a data na qual a liga italiana pretendia retomar os jogos da primeira divisão nacional. Com isso, a competição deverá ser retomada só uma semana mais tarde, o que obrigaria os times a disputarem duas partidas por semana para concluírem o calendário sem comprometer o início da próxima temporada. Faltam 12 rodadas para a conclusão do campeonato italiano. Aí fica igual aqui, dois jogos por semana, mais ou menos, igual no Brasil. Mais notícias no site gazetesportiva.com. Celso, pergunta para o doutor. Pois é, doutor. Diante de tudo isso, desse negacionismo da doença, o senhor que está na linha de frente, não só está na linha de frente, como também foi, teve a Covid-19. O senhor tem a dizer para o telespectador que está em casa e que ainda não acredita que isso é sério? Bom, eu diria a você que está nos acompanhando agora e que tem acompanhado esse esforço aqui da TV Gazeta para você primeiro exercitar sua empatia, sua solidariedade. Se você se sente protegido ou se você já esteve infectado e teve uma forma branda e se recuperou, o problema não se encerrou para você e não se encerrou para os outros. Em segundo lugar, eu diria para as autoridades que têm o poder para dar uma condição que as pessoas obedeçam a esse famoso ficar em casa, que elas efetivamente atuem, porque a Covid é muito mais que um problema de saúde, ela tem um problema de cultura, porque as escolas, as atividades culturais estão encerradas, estão, tem um problema econômico, porque os empregos, as pessoas que estão na informalidade estão com problemas e é um problema de saúde, como a gente está vendo e que não é só relacionado a Covid, porque todas as outras doenças não deixaram de existir. Então, eu pediria, eu peço a você encarecidamente que tenha resiliência, que tenha empatia, que tenha amor ao próximo, porque isso ainda vai longe. Quando a gente vê a Europa num outro estágio, quando a gente vê a China num outro estágio, entenda, nós temos ainda muito a caminhar, não vai ser uma caminhada fácil, ouça as pessoas que têm lucidez e que têm falado aquilo que é necessário dizer, não ouça aqueles que falam aquilo que você, às vezes, quer ouvir. Lembre da sua mãe, o remédio, às vezes, ele é amargo, mas é o remédio amargo que te cura. Doutor, a gente tem um minutinho só para encerrar, é melhor a gente contrair a Covid agora e de repente ficar livre ou não? Ou é melhor não? Não. Porque às vezes eu não sei o que é melhor, será que não é melhor eu já pegar e me livrar? Não, Michele, não se brinca com Covid, o melhor é não pegar Covid, é se proteger para não pegar, porque quando tiver uma vacina, a gente se protege. até lá, vamos nos proteger e ele protegerá o próximo. Até porque a gente não sabe se pode pegar de novo, né, doutor? E nem sempre se o desfecho vai ser tão bom, porque jovens morrem, inclusive. É, tem AVC e tudo mais. E se você pegar hoje, daqui a 15 dias pode não ter UTI. Pois é. Seja rico ou seja aplaudível. Não, é verdade. Não, mas é que... Nossa, gente, olha, eu vou dizer, não é fácil a nossa vida aqui, mas tudo bem. Muito obrigada, doutor Evaldo Stenislau, foi excelente a sua entrevista. Muito clarecedor. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Muito obrigado. E que bom que o senhor está bem, família bem, crianças bem, né? Muito obrigado. Ótimo. O Plantão da Saúde desta terça-feira fica por aqui. Amanhã é feriado aqui em São Paulo, né? Mas a gente vai estar aqui, a gente vai estar ao vivo esclarecendo todas as dúvidas para você que está em casa cuidar da sua família. É, e como já é tradição por aqui, com a presença dos melhores especialistas sobre o novo coronavírus. Uma boa noite, até amanhã e fique agora com o Jornal da Gazeta.